E fala aí pessoal, Dragon Gamer mais uma vez na área com vocês E hoje vou estar gravando aqui a evoluçãozinha 4 na Fatstein Nidget E tem pouca coisa pra gente fazer aí, mas resolvi trazer esse vídeo aí pra desenrolar um pouco mais Que eu ia acabar não trazendo nada pro canal, mas eu vou hoje, né Mas eu vou estar trazendo Tá começando aqui, eu tenho uma asa aqui 7 dias Eu preciso juntar mais medalhas aqui pra atualizar essa asa aqui Uma das asas Então bora aí pro vídeo Algumas vai ser temporário o UFC aí, mas a gente faz o que consegue, né, como pode Eu acho que tá bem massinha a conta aí, 3,3144 cada UFC Tem só duas runas, né Então acho que tá bem legal a conta aí já E mandar um salve aí pra geral, galera Geral que tá assistindo o vídeo aí quase foi Geral que tá assistindo o vídeo aí Os inscritos, salve pro Gondelitan aqui Um salve pro Clayton, salve pro Leo Um salve aí pro Jorge, pro Chips Um salve pra geral da galera aí, cara E é muito bom ter vocês aqui no canal E eu fico muito feliz aí que o canal tá crescendo E não se esqueçam Não se esqueçam que vai ter o sorteio daquela continha lá Você que não tá sabendo Olha o meu vídeo anterior aí, ó Que eu vou tá sorteando uma conta do Gondelitan aqui no canal aí Então fiquem ligados, fiquem espertos E quando chegar a meta de 300 inscritos no canal Eu vou tá sorteando aí 300 inscritos no canal, eu vou tá sorteando a continha Pra vocês aí Então é isso aí O patch Caraca, o palpete pro nível 20 não deu 0 de FC Tá louco Não sou muito chegado no patch formiga, mas Mas, olha o que eu tenho Acho que eu vou pôr essa roupinha aqui Ah, não dá Ah, tá meio que boi aí Esquece Vamos ver aqui Ah, pôr umas potências aqui, ó Acho que não tinha top aí Acho que foi tudo certo Fiz esse aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos tentar durar numa tentativa só Deixa eu entender Não tem nada pra tentar falhar alguma coisa antes Chás que falhado Ah, fabeu Acho que eu devia ter tentado falhar alguma coisa antes Mas esse daí o vídeo Eu sei que não teve muito nexo nesse vídeo, mas Não dá pra ver Mas fica aí pra vocês o vídeozinho 150gk de FC E o resto das coisas não dá pra me usar ainda Acho que pérola E sem pérola Pra pôr aqui Acho que não tem mais Ah, peraí Na verdade Vou tentar pôr as composição aqui Ah, já tá 40 Tá, nossa Se eu tô com sono, pessoal Liga não Dormir já Daqui a pouco Se eu tô Onde eu dormi Eu resolvi gravar o vídeo pra vocês aqui Nossa, cara Vai falhar sim Caramba E fez a ejididade Caramba 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 Nossa, cara Não tá falhando muita coisa aqui Tá, tá Tá, tá Tá, tá 40 Vigilidade Sorte Beleza Beleza Caramba 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 Só eu que acho que tá falhando muita coisa aqui Tô louco Ah, queria ver eu tentar avanços assim, cara Se o avanço falhar as contas assim Eu falei Fiquei errado Por um avanço nessa conta aqui Caramba Caramba Tá de sacanagem Que não foi defesa Bom Caraca Falhou muita coisa Não foi defesa Na 40 Bom É isso aí 163 CadFC Tá massinha Conta e os atributos Já melhorou bastante Caramba Fiquei de cara Com o tanto que falhou Agora Nossa Fiquei de cara Mas é isso aí E eu vou tá fazendo um vídeo abrindo esses aqui Pra ver se eu consigo alguma coisa Mais pra frente pra vocês Tá que sim Alguma coisa aí Mas então O vídeo é só isso daí mesmo Não tem mais nada pra fazer Já ficou Bem comprido o vídeo E aí Meio que cara Da só se Então Não acho que nem tinha Sociedade Isso aqui Foi na outra Cc Meio que cabe Da só se É isso aí galera Eu peço Se inscreva no canal Curte o vídeo Comenta aí embaixo Tamo junto E é nóis Olha que umas coisinhas aqui É nóis aí Como eu disse Salve pra geral Salve pra quem tá assistindo o vídeo Salve pra quem curtir Um salve especial É nóis Tamo junto Valeu E até a próxima